Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população presente, eu trago esse requerimento de número 521, propondo a realização daquela que vem se tornando uma tradição que é uma sessão solene na cidade de Marília, alusiva aos imprescindíveis e indispensáveis serviços prestados pela categoria, nobre categoria dos advogados. Nós somos, para que os vereadores saibam e que a população saiba, nós somos a única cidade no Brasil, a única cidade no Brasil que tem uma sessão solene alusiva ao dia do advogado, em comemoração a essa categoria profissional que transborda os limites do profissional e adentra quase que ao sacerdócio, porque ela faz uma defesa, especialmente do cidadão no seu estado de maior necessidade, quando mais busca e precisa de um amparo, advogado em geral. É o advogado quem o assiste na sua extrema dor, na sua necessidade e essa categoria que vem, ao longo do tempo, propiciando soluções para tantos embates e tantas questões de tantas pessoas que, por desventura, adentram em conflitos. Então, eu proponho esta reunião solene no mês de agosto, que é o mês do aniversário da advocacia, que sendo mais precisamente dia 11 de agosto, ainda que, senhor presidente, eu vou fazer um adendo aqui, porque eu redigi para a realização dia 11 de agosto, mas eu preciso acertar com o presidente Marlúcio qual vai ser a sexta-feira equivalente. Então, ali no plenário eu vou fazer um adendo antes da votação, para dizer que é numa das sextas-feiras que nós vamos marcar posteriormente. lembrando ainda que a OAB, essa extraordinária entidade de classe, contemplada no Brasil inteiro, ela acaba de, fazendo uso das suas prerrogativas, acaba de protocolizar no Congresso Nacional o impeachment do presidente Michel Temer. Após uma ampla discussão neste final de semana, os conselheiros em Brasília, no Conselho Federal, entenderam a materialidade suficiente existente para propor em nome da OAB, e o fizeram com relação ao impeachment da presidente Dilma, o fizeram no episódio do impeachment do presidente Collor, e eles reproduzem nesse momento, tendo base, tendo materialidade consubstanciada nas gravações e nos inquéritos, e entenderam o crime de responsabilidade na conduta do presidente. Então, a própria OAB protocoliza. É bem verdade que é só o décimo primeiro pedido de impeachment, lá existe de outras entidades, mas a OAB, mesmo nesse momento crítico da história, mais uma vez, se posiciona em defesa da moralidade e da justiça. Todos esses fatos, associados a tantas demandas que a OAB encabeça, tanto na cidade de Marília, como no Brasil como um todo, faz dessa instituição uma instituição meritória de todo destaque e de todo respeito da sociedade. Por conta disso, senhor presidente, eu proponho esse requerimento, lembrando que, reafirmando aqui, é a única cidade no Brasil que reúne a sua casa legislativa, justamente aquela que mais tem a representatividade popular, para prestar uma homenagem a essa extraordinária categoria de profissionais. Então, fica aqui o meu requerimento, requeiro aos vereadores que, de uma maneira unânime, se for esse o entendimento, aprovem esse requerimento, para que a gente, então, em uma das sextas-feiras do mês de agosto, possamos nos reunir aqui, contemplando e homenageando essa extraordinária entidade de classe. São essas minhas palavras, senhor presidente. Tchau, tchau.